Glória a Jesus, saúdos e mãos com a paz do Senhor, muita gente, pouco barulho, saúdos e mãos com a paz do Senhor, ovelha come grama verde, sim ou não? Aí eu vou te dar a dúvida de muita gente que tá aqui, porque eu vim perguntando, rapaz, eu cheguei aqui em uma casa dessa tão cheia, sabe por quê? Porque aqui tem grama verde, qual é a grama que tu se refere, Marco? A palavra, se aqui tem palavra, tem casa cheia, dê glória a Deus, irmão, eu não vou demorar muito tempo, pois o tempo também não nos permite, Deus hoje me dá uma palavra aqui, eu vou me dispassar pra você, lá no livro de Jairo, e a mulher do fluxo de sangue, quem tava sofrendo mais, Jairo, a mulher do fluxo de sangue? Diga, irmão, o Jairo chega de ano de Jesus e de Jesus, minha filha está morrendo, o de Jairo foi o agora, só que o da mulher já tava sofrendo muito tempo, 12 anos, e eu acredito eu que se Jesus não passasse ali, ela tava morta, sabe por quê? Jesus tá decidindo responder aquelas outras pessoas, que você diz, Jesus, tu só responde ela, é porque tu não sabe o processo que ela tá passando, o teu Jesus tá permitindo agora, aí tem gente que pergunta, por que Deus usa tanto? Eu vou falar, pastor, enquanto o senhor tava falando aqui, tem alguém aqui que tava duvidando, Deus fala tanto assim, nada, hum, ela é mandovada, caça, isso é meninice, vou colocar o nome dele e o nome dela lá dentro, hum, uma garrafa de cabeça pra baixo pra morrer, asfixiada, tem alguém que tava duvidando aqui do senhor? Mas por essa semana, o senhor vai ouvir a notícia do encontro que Deus vai marcar e essa pessoa tá aqui, glória a Jesus, vamos cantar aquele corinho rapidinho, cante comigo assim, vá, é que eu não desisto Vá, 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 Deus abençoe a sua vida, pastor Ginhão, viu? A sua esposa. Que eu nunca desisto. Ah, meu pai também. De você, meu filho. E se for preciso. Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Lembrar o quê? Lembra quando estava por um fio pra desistir. E quando faltou isso. Dá um abraço nela, por favor. O espírito da destruição tava passeando ela. Dê um abraço nela, vai. Mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus segurando a tua mão. Pra não cair, você não veio pra desistir. Então não tem porquê chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai. Glória. Aplauda Jesus, irmão. Se tiver pronto, já pode soltar se tiver pronto. Eu tenho uma notícia boa pra lhe dar. Qual é? Jesus está no barco. Se você sabe cantar, você canta aqui com a gente. Jesus hoje vai falar com vocês aqui. Entrando no barco. Já sendo tarde no final daquele dia. E como de costume, os discípulos os seguiam. Ele os convida a passar pra outro lado do mar. Tudo tranquilo. Pedro Nolene pilotou na embarcação. O mar tão calmo, tão bom pra navegação. Ninguém esperava o que iria acontecer. Aí vem de repente. Escuta. Aí de repente. Aí de repente. O mar só a gente tá de maneira vermelha. Vai mais dando a cena. O vento sopra, inquietando toda a gente. O desesperado no barco. Desesperados. Começam a gritar. Jesus, Jesus, Jesus. Socorre. Jesus. Socorre. Se não for o Senhor. Estamos sem sorte. E vamos morrer. No meio do mar. Quer que Jesus vai? Jesus acorda. Pois estava dormindo na polpa do barco. Pois o seu corpo humano estava cansado. Mas a alma de Deus não dorme jamais. O que é que ele faz? Ele se levanta. Jesus se levanta. Acalma o vento e a fúria do mar. Vento não tem ouvido. Nem tampouco o mar. Mas quando Jesus fala. Eles tem que escutar. Se foi eu quem te chamei. Para atravessar o mar. Você não irá morrer. No meio do grande mar. Pode até se levantar. Uma grande tempestade. Que encubra o teu barco. Mas você não morrerá. Quem formou você foi eu. Quem criou o mar fui eu. E esse vento vai à mente. Quem está permitindo sou eu. Posso até estar dormindo. Lá na polpa do teu barco. Até dormindo pesado. O controle ainda é meu. É. É meu. É. É meu. É meu. É meu. Você é meu. O vento e o mar é meu. O teu problema é meu. O teu deserto é meu. Teus inimigos são meus. O teu ministério é meu. Tua família. Teu trabalho. Tua casa. Tudo é meu. Mas o mar é o problema. Eu mando se aquietar. Mas o deserto é o problema. Eu transformo ele em mar. Mas é os meus inimigos. Eu cheguei pra guerrear. E o ministério que eu te dei. Tô fazendo prosperar. Tem alguém do outro lado. Apostando a tua sorte. Desejando o teu final. Almejando a tua morte. Só que eles se esqueceram. No meio da tua história. Um dedo. Prepara a glória a Deus aí. É que eu estou no barco. Tô curando no barco. Tô salvando no barco. Eu tô de pé, de pé, de pé. O barco não afunda. Ninguém morre afogado. A minha glória hoje invade esse Deus. Eu repreende a morte. Hoje no meio dos teus. Te alegra em ti. Pois no barco dá o controle. Sabe por que esse culto tá acontecendo? É que eu estou no barco. Tô curando no barco. Tô salvando no barco. Eu tô de pé, de pé. O barco não afunda. Ninguém morre afogado. A minha glória hoje invade. Invade. Abre a boca pra adorar Jesus. Vai. Eu repreendo a morte. Hoje no meio dos teus. Te alegra em ti. Pois no barco dá. O controle a tua casa. O teu trabalho ainda é meu. Você é meu. Você é meu.